Quem contesta o Caetano? Uma parte da torcida. Inclusive eu sou obrigado a ler alguns comentários do tipo Ah, o elenco campeão quem montou foi o Sampaoli. Se não fosse o grandíssimo Sampaoli, que tinha uma excelente relação com todo mundo dentro do Atlético, se não fosse ele, o Atlético não teria conquistado absolutamente nada. Balela pura e uma outra ala interna no clube que sim, a gente sabe que não quer ou entende que a permanência do Rodrigo Caetano não seja viável. Há uma divergência de conceitos dentro do Atlético e o entendimento de que a diretoria de futebol, para começar, deve trabalhar em pé de igualdade com o SIGA e seguindo apenas os conceitos pré-determinados. Ou seja, se algo estiver fora do padrão, não me interessa. Se o Rodrigo Caetano não seguir este conceito, este padrão, não me interessa. E o Caetano, a gente sabe, não vai trabalhar dessa forma. Relembrando, tive em dado momento, perguntei internamente, já questionei isso para o próprio Rodrigo, se ele gostaria de permanecer no clube e a resposta foi óbvio que sim. Ou seja, a vontade do Caetano é de seguir no galo, é de permanecer no clube. Ele não quer sair. Cabe ao Atlético entender se isso é viável ou não. O fator inteligência é importante, claro, mas o fator humano também. E quando eu falo em inteligência, que o Atlético pensa em colocar praticamente tudo nas mãos do SIGA. Isso é bom? Claro que sim. Você tem profissionais brilhantes trabalhando no Atlético. Só que esquecer o fator humano pode ser um erro gravíssimo. E aqui eu vou trazer um apanhado simples, rápido. Do elenco que foi campeão do galo em 2021, e se a gente for pensar em atletas que o clube quer contratar com retorno a curto e médio prazo, jovens com potencial, ótimo, fantástico. Só que só com essa turma você não é campeão. E o elenco de 2021, campeão de quase tudo e quase campeão da Libertadores, só não foi por um pequeno detalhe, tinha o Hulk com 35 anos na época, tinha o Nátio com 31 anos, o Keno com 32, o Mariano com 35 e o Eberson com 31 anos. Figuras aqui, fora o Diego Costa que eu nem coloquei aqui. Figuras preponderantes para as conquistas do galo na temporada de 2021. Teoricamente, nenhuma destas contratações se encaixa ou se encaixaria no perfil que o galo deve seguir na próxima temporada. Gestão de futebol se faz sim com tecnologia, mas claro com comando de vestiário. Atletas não são robôs. Eu tenho vários amigos no meio do futebol, jogadores, ex-jogadores, diretores, presidentes, todas as áreas. Graças a Deus, felizmente, eu tenho boa relação com muitas pessoas dentro do futebol e sei o quanto cada um sofre. E fazer a gestão humana é muito complexo. Você pode ter a melhor gestão de contratar de atletas que estão na Inglaterra, na África, na Espanha, na América Latina, trazer jogadores de ponta, se você não tiver uma pessoa que faz essa ponte entre a gestão de pessoas e futebol, as coisas não andam. O espaço, o coração do Atlético está hoje basicamente na gestão do Rodrigo Caetano.